Olá, Osasco! Chegamos ao final de mais uma semana. Essa semana que foi cheia de acontecimentos que viraram notícias aqui em Osasco. Fique conosco para ficar por dentro dos fatos mais importantes de nossa linda cidade, porque o Câmara Notícias está no ar e você confere agora os destaques do Jornal de Hoje. Lançamento da campanha do Agasalho 2019. Fundo Social de Solidariedade pretende bater recorde e distribuir mais de 80 mil peças de roupas de inverno. E atenção, vazamento de gás interdita vias da Avenida dos Autonomistas. Em tramitação na Câmara, projeto cria aplicativo para agendar consultas na rede pública de saúde. As notícias do Poder Legislativo Osasquense em destaques nos principais meios de comunicação da região na estreia do quadro Saiu na Imprensa. Comissão ajusta detalhes para o primeiro Seminário Municipal sobre a Família. Ouvidoria do Legislativo, conheça o setor que funciona como um elo entre a sociedade e a Câmara. É agora no Câmara Notícias. A Prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade, lançou oficialmente na quarta-feira a campanha do Agasalho 2019. Com o tema Inverno é Frio, mas seu coração não precisa ser. A meta é arrecadar este ano 80 mil peças de roupas de inverno. Com a expectativa de arrecadação de mais de 80 mil agasalhos, o Fundo Social de Solidariedade deu início à campanha do Agasalho 2019. O evento de abertura aconteceu na última quarta-feira, dia 24 de abril, no Teatro Municipal Glória Gílio. Com o tema O Inverno é Frio, mas seu coração não precisa ser, a campanha visa promover uma grande rede de solidariedade, envolvendo a Prefeitura, sociedade civil e empresas privadas. A ideia é formar parcerias para atender os menos favorecidos durante o período de inverno e nos dias mais frios do ano. A nossa meta deste ano é atingirmos 80 mil peças para atendermos as famílias em vulnerabilidade social ou que estão em algum serviço de acolhimento do nosso município. E para que a gente consiga alcançar essa meta em dois meses, a gente precisa muito da tua colaboração. Você dentro da tua casa, certamente você tem uma peça de roupa que não usa mais, a sua esposa ou seu filho, cada peça é muito importante. E você pode fazer a diferença nessa campanha e ajudar-nos a aquecer uma família que precisa do seu amor. Estamos com 137 pontos de arrecadações a princípio, podemos ampliar com a sua ajuda. É só entrar em contato com o Fundo Social, solicitar a Caixa, que nós levaremos até você. Como o prefeito disse, a nossa meta é atingir 80 mil, mas com a sua ajuda eu acredito que iremos superar essa meta. As entregas das arrecadações começam na segunda quinzena de junho em mais de 130 pontos espalhados pela cidade. O endereço dos pontos de arrecadações podem ser consultados no site da Prefeitura de Osasco. No endereço www.osasco.sp.gov.br É isso aí, temos certeza que Osasco vai conseguir bater o recorde e distribuir muitos agasalhos nesse inverno. Parabéns ao prefeito e a nossa primeira dama, Aline, muito boa iniciativa. E atenção, vazamento de gás interditou a Avenida dos Autonomistas. O vazamento de gás levou à interdição da via próximo às obras do terminal da Vila Iara. O Demutran providenciou um desvio provisório para quem segue com destino a São Paulo e para o centro de Osasco. Equipes do Demutran, Polícia Militar, Bombeiros, Defesa Civil e com gás estiveram no local. Todas as faixas da Avenida dos Autonomistas foram interditadas devido ao vazamento de gás. O trânsito ficou congestionado. A obra é de responsabilidade da EMTU e da empresa Vila Nova. Ainda não há previsão de liberação das duas vias interditadas. Vamos continuar acompanhando. E você vai ver no próximo bloco, Em Tramitação na Câmara, projeto que cria aplicativo para agendar consultas na rede pública de saúde. É daqui a pouquinho. É triste olhar o mar e não poder surfar. Sentir o vento no rosto, a maresia, a areia. Ficar tão perto. Sentir a água chamando. O surf sempre foi a vida do Luiz. E para ele é muito difícil. Quando o mar está completamente sem onda. Quando você ajuda a aceder, o problema do Luiz é igual ao seu. Sua doação permite que milhares de pessoas sejam atendidas em um dos maiores centros de ortopedia e reabilitação da América Latina. Não deixe de doar. Bem, bora remar então, né? Começou a tramitar na Câmara o projeto de lei 50 de 2019, que autoriza a prefeitura a criar aplicativo para realizar agendamento, confirmação e cancelamento de consultas e exames nas unidades básicas de saúde e policlínicas da cidade. O autor do projeto é o vereador Jair Assaf. Na justificativa da proposta, ele afirma que a criação da ferramenta irá facilitar a vida da população, evitando deslocamentos desnecessários dos pacientes. Assaf também aponta que ferramentas do tipo já são utilizadas em Santos e em Santana de Parnaíba. No município de São Paulo, o aplicativo Agenda Fácil foi criado em 2017 e chegou a todas as UBSs do município no ano passado. Para virar lei, o projeto protocolado precisa antes passar por uma longa discussão no Parlamento. O regimento interno da Câmara determina que ele precisa ser avaliado pelas comissões de mérito que o discutirão em diversos aspectos. E você, o que acha desse projeto? Queremos saber a sua opinião. Envie seu comentário para o nosso e-mail comunicação.osasco.sp.leg.br As notícias do trabalho realizado pela Câmara de Osasco e pelos vereadores da nossa cidade ganham repercussão nas mídias regionais. Estreamos agora o quadro Saiu na Imprensa, que mostra o que os veículos de comunicação publicaram sobre as ações do Poder Legislativo Municipal. Veja! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Danielle, eu sou aqui da Divisão de Comunicação da Câmara Municipal de Osasco. Eu sou jornalista e um dos muitos trabalhos que a gente faz aqui é a clipagem, que nada mais é do que um apanhado geral de tudo que sai a respeito da Câmara e dos vereadores. A gente tenta fazer esse trabalho diariamente, quando não dá, um dia sim, um dia não, mas a gente nunca deixa de registrar tudo que sai. Eu vou pegar algumas matérias aqui que eu selecionei para mostrar para vocês. Esse aqui é o Diário da Região, é o jornal mais importante aqui da nossa região. Uma das matérias que eles deram destaque foi sobre o vereador Josias, que ele reenviou ao prefeito Rogério Lins a proposta de cadastro de motoboys, para que os motoboys sejam cadastrados na prefeitura. Ele havia feito um projeto de lei, mas como houve vício de iniciativa, que no caso essa matéria tem que partir do executivo, ele encaminhou o assunto novamente para o prefeito através de indicação. E no Correio Paulista, a notícia é a seguinte, Câmara de Osasco realiza seminário dedicado à família. A proposta do seminário é chamar a atenção do público para o debate sobre a família, mobilizando toda a sociedade para que participe do seminário, que vai acontecer nos dias 13, 14 e 15, lá no Teatro Dona Glória G. Vou mostrar para vocês aqui o conteúdo da tribuna regional, que deu destaque aqui a uma matéria sobre o mutirão que está sendo realizado, o mutirão Amor por Osasco, em todos os bairros da cidade, e que começou nesta semana, e os vereadores aqui de Osasco acompanharam esse trabalho da prefeitura. No jornal primeira edição, a gente vai destacar aqui a campanha produzida pela Câmara para mostrar o trabalho da Procuradoria Especial da Mulher. O jornal publicou uma página dedicada a essa campanha, que é muito importante, que está sendo realizada aqui pela Câmara. Faz parte do processo democrático informar a população sobre o trabalho dos órgãos públicos. Destaco o trabalho da comunicação aqui da Câmara, que diariamente gera conteúdo informativo sobre o trabalho do Poder Legislativo osasguense. Parabéns a toda a equipe. E você sabia que a Câmara tem um departamento só para te ouvir? É a Ouvidoria do Legislativo. A gente conta um pouquinho mais daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não sai daí! Será que você não tem uma solução inovadora querendo sair da gaveta? Pode ser projeto para combater a perda de água. Ou talvez um aplicativo. Quem sabe uma nova tecnologia para ajudar na limpeza dos rios. Se ela continuar aqui dentro, ninguém nunca vai saber. Inscreva-se no Pitch Sabesp. Juntos a gente pode mudar isso aí. Os melhores projetos vão receber toda a ajuda para virar realidade. Pitch Sabesp. Aqui, suas ideias fluem. Os cidadãos de Osasco contam com um órgão de mediação com a Câmara, que garante o acesso a informações e serviços de maneira rápida e transparente, sem burocracia, é a Ouvidoria do Legislativo. A Ouvidoria da Câmara de Osasco é uma espécie de ponte entre o cidadão e o Poder Legislativo Municipal. O órgão recebe as manifestações dos cidadãos, analisa, orienta e encaminha as áreas responsáveis pelo tratamento ou apuração dos casos. Além disso, é a partir das informações trazidas pelos moradores da cidade que a Ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças e também apontar situações irregulares de tudo o que envolve o trabalho realizado pela Câmara. Rogério Barros é o ouvidor do Poder Legislativo de Osasco. Ele tem a função de receber críticas, sugestões, denúncias, reclamações e ainda tem o dever de agir em defesa imparcial da comunidade. Bom, a Ouvidoria do Legislativo foi criada em março de 2018, então já existe há mais de um ano. É um canal de comunicação entre o Poder Legislativo e o cidadão. A Ouvidoria está aberta para receber denúncias, reclamações, sugestões, elogios dos munícipes e ela serve como intermediário entre o Poder Público e o cidadão. Então, nós recebemos todas essas demandas, elas são encaminhadas cada uma para o seu setor responsável. Aí nós temos um prazo, a lei estabelece um prazo de 30 dias para a gente responder ao munícipe. Isso pode ser prorrogado também ou não, mas em média os nossos atendimentos hoje giram em torno de 5 dias úteis e o munícipe já tem uma resposta. De acordo com o levantamento da Ouvidoria, no ano passado, metade dos pedidos foram de acessos à informação. Hoje elas estão ligadas, basicamente 50% das demandas que chegam na casa são pedidos de acesso à informação. Ou algum projeto de lei que está tramitando pela casa. Recentemente nós tivemos um concurso público, então às vezes as pessoas que foram aprovadas nesse concurso querem informações, saber como é que está o chamamento nesse processo. É dever da Ouvidoria receber também reclamações e garantir o acesso a informações e serviços de maneira rápida, transparente e sem burocracia. 30%, eu tenho esses números aqui no site, 30% do que chega na casa está relacionado ao executivo. Então a gente encaminha isso ao gabinete do prefeito ou à secretaria em que for competente para responder e a prefeitura sempre responde. Então a gente criou esse vínculo com a prefeitura, principalmente na Ouvidoria da Saúde. A gente acabou criando esse relacionamento e as demandas sempre são respondidas. Eu informo o munícipe, monitoro também por aqui. É uma forma da Câmara também participar da administração. Todas as pessoas têm o direito e o dever de exercer sua cidadania. É para isso que existe a Ouvidoria. O site da Câmara é o caminho mais simples e rápido de entrar em contato com o setor. O atendimento também pode ser feito presencialmente. O portal da Ouvidoria disponibiliza um sistema para agendamento eletrônico. Então você tem lá os dias e os horários disponíveis. É bem interessante que se faça o agendamento prévio, porque a gente já fica aguardando o munícipe, já reserva aquele horário para fazer o atendimento. Mas se o munícipe vier diretamente até a Ouvidoria, a gente estiver aqui disponível, a gente vai atender da mesma forma, independente dele ter realizado o agendamento ou não. Muito bacana. E olha só, está chegando o seminário que vai mexer com as famílias osasquenses. A comissão organizadora do primeiro seminário municipal sobre a família se reuniu na tarde desta quinta-feira para definir todos os detalhes deste grande evento. Os vereadores da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família e funcionários da Câmara estão engajados em fazer com que este encontro seja um grande sucesso. Não perca tempo, faça sua inscrição e garanta sua vaga. O evento é de graça e você pode se inscrever pelo site da Câmara, osasco.sp.leg.br. E o Câmara Notícias de hoje vai ficando por aqui. Para rever alguma reportagem é só acessar o YouTube ou o Facebook da TV Câmara Osasco. Fique por dentro das notícias do Poder Legislativo acompanhando as redes sociais da Câmara. Agradecemos a sua audiência. Nos despedimos com as imagens que marcaram esta semana. Um ótimo final de semana para você. Eu espero você na próxima edição do Jornal. Tchau. Jornal.